Já vou logo avisando que eu não tenho um namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pende muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Eu já tô avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Então se liga aí menina Olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga Que eu não quero mais você De tanto que me enrolou Agora vou te falar Eu já peço desculpa Sua amiga eu vou pegar Meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for pende muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Eu já tô avisando que não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Din, 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 pode dar em cima de mim